Coelhinho fofo pulando na floresta Agarrou os três ratinhos para encher eles de beijinhos Coelhinho fofo pulando na floresta Saúde! Coelhinho fofo pulando na floresta Dá beijo papai Beijo papai Beijo papito Beijo papito, beijinho papito Beijo papito Dá um sorriso papito Dá um sorriso pro seu papito Dá um sorriso Dá um sorriso pra ele Língua não, sorriso Sorriso Sorriso, sorriso Dá Dá filha 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 Tchau!